Amigos libertários, no vídeo de hoje você vai descobrir por que ser tímido é uma sentença para você ficar eternamente pobre. É isso mesmo, tá? Eu sei que muita gente vai afirmar que conhece muitas pessoas tímidas, que ganham muito dinheiro, blá, 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 blá. Só que isso tende a acabar, tá? Por qual motivo? Primeiro que o Brasil é um país que tem pelo menos 100 anos de atraso em relação ao capitalismo, ao livre mercado de vários países, como é o caso dos Estados Unidos, países nórdicos e outros países. O nosso país está muito, mas muito, mas muito atrasado. E a gente teve uma pequena sensação de livre mercado graças à internet, graças à tecnologia, aos smartphones, redes sociais. O brasileiro começou a sentir um gostinho de livre mercado, como eu falei. Eu moro num condomínio que já está tendo um mercado dentro do próprio condomínio, o pessoal vendendo coisas via WhatsApp. Você tem o OLX, você tem o Mercado Livre, você tem o Marketplace do próprio Facebook. São várias empresas realmente revolucionando e mudando o mundo e tem gente falando mal dessas empresas. Isso está errado. Mas vamos lá. Então a gente está começando a ter essa sensação. E começou a surgir essa sensação, por conta das redes sociais e todas essas plataformas, e você vê vários e vários profissionais desesperados. Vou dar um exemplo aqui. Os profissionais da área de saúde, que nunca precisaram fazer marketing, sempre tiveram ali confortáveis, naquela zona de conforto, porque eles tinham pacientes, tinham clientes e não precisavam fazer nada. Só que quando você começou a ter uma popularização das universidades, do acesso à educação, você pode afirmar que a educação não é tão boa assim, mas isso o mercado vai se ajustar ao longo do tempo e você vai começar a ter universidades melhores, porque no momento que tiver um profissional ruim, naturalmente você vai falar, cara, eu não vou querer um profissional daquela universidade ali. Então começa a ter um filtro natural. Mas a realidade começou a se popularizar aos cursos universitários. Muitas pessoas começaram a se formar na área de saúde. Começou a ter concorrência, algo que é muito bom. Teve um livre mercado. E o pessoal meio que estabelecido, ao invés de inovar, ao invés de começar a trabalhar com marketing, ao invés de fazer uma série de ações básicas, que eles já deveriam ter feito há 40, 50, 100 anos atrás, eles preferem fazer o quê? Vamos fechar essas vagas, vamos acabar com essas universidades. E todo esse papo furado, agora está tendo essa discussão em relação à verba pública para as universidades. Isso aí tudo é papo furado, tá bom? A grande verdade é que o livre mercado vai resolver essa questão sozinho, com verba pública, com verba privada. Isso é irrelevante. Quem manda no mercado é o cliente. Então a gente está vendo que esses profissionais estão se sentindo prejudicados porque eles estão vendo pela primeira vez na vida o livre mercado chegar. E o que você entende quando chega o livre mercado? Você entende que se você não for um profissional, um empresário, extremamente comercial, comercial, tá? Você vai morrer de fome. E essa é a grande verdade. E a principal característica para você ser bem-sucedido como empresário, como profissional, pelo menos em um livre mercado, algo que está chegando, né? Está chegando, simplesmente caindo na cabeça dos brasileiros, é você ter essa característica de você ser uma pessoa extrovertida. Você não pode ser tímido. Você tem que saber falar em público. Você tem que saber lidar com pessoas. Você tem que ser emocionalmente bem resolvido. Você tem que ter várias características muito importantes que uma pessoa tímida e introvertida não tem. E aí, você vai falar assim, Roberto, mas existem profissões, né? Vamos lá. É concurso público. Você é introvertido, fez uma prova, vai ficar a vida inteira trabalhando num cubículo. Primeiro que provavelmente a sua vida vai ser uma merda, né? Você vai ser depressivo, como a maioria dessas pessoas são, tá? E segundo que essas vagas estão cada dia mais escassas. Existe uma possibilidade enorme, tá? Pelo fato do país estar totalmente falido. Existe uma grande possibilidade de você ter a demissão voluntária, de acabar as vagas de concurso público. Inclusive, esse vídeo aqui, né? Ele ficando mais antigo. Vocês vão ver que o Roberto aqui tem uma bola de cristal e conseguiu prever o futuro, né? Então, você tá vendo que toda essa situação, ela tá mudando e tá mudando muito rápido, né? E será que você tá preparado pra toda essa mudança? Segundo lugar, né? Vamos colocar que você é um programador, né? Você é um cara aí que realmente é introvertido, é um nerdzão, geek, que fica atrás da tela do computador com óculos. Você já deve ter descoberto, né? Descoberto? É, acho que é descoberto ou descobrido. Eu também é analfabeto, né? Mas vamos lá. Você já deve ter percebido, melhor percebido, você já deve ter percebido, tá? Que vários profissionais aí na sua empresa, né? Aí, em qualquer lugar que você trabalha, você já deve ter reparado, né? Que o gerente comercial ganha mais dinheiro do que você, né? Que ele tem mais possibilidades do que você. Você já deve ter reparado que o gerente, né? De projetos, o product owner, e você começa a perceber que tem várias pessoas aí no seu trabalho que ganham mais dinheiro do que você, que tem mais possibilidades, que estão sendo mais requisitados, que são pessoas que sabem lidar com outras pessoas. E você também já deve estar ligado que está rolando aí programações utilizando inteligência artificial, que está rolando linguagem de programação extremamente simples, como é o caso da Python, que você vai ter um adolescente que vai criar um marketplace em, sei lá, em tempo recorde. Então você já sacou que as coisas estão mudando muito rapidamente e que existe uma grande possibilidade de você ser engolido por toda essa tecnologia e por toda essa inovação. Meu nome é Roberto Pantoggi, você está assistindo a Investidor Anarquista. Não vamos esquecer de conhecer o nosso patrocinador 3xBitch, essa exchange revolucionária com vários projetos. Está agora com a Stablecoin, com a Maker e com a DAI, que eu super recomendo. Então vai lá aqui na descrição para você conhecer os nossos apoiadores, os nossos patrocinadores, para você se cadastrar na 3xBitch. e também aí, pessoal, falar aqui da CriptoBR, na CriptoBR.com.br tem os dois domínios, Cripto com K, para você poder comprar a sua carteira de criptomoedas, Cold Wallet, ou seja, a carteira gelada, a mais segura do mundo, principalmente para você que faz buy and hold, como é o nosso caso. E a última coisa é falar que você que é empresário, você que é empreendedor, eu coloquei um vídeo aqui abaixo, um webinário explicando qual é a melhor forma de vender, qual é a melhor forma de você atuar dentro do seu negócio para você ter um resultado maior. E aí você vai conhecer esse webinário, também pode conhecer a minha empresa nessa área de marketing e vendas complexas. A nossa ideia é trazer oportunidades para o seu negócio, e além disso, aumentar o seu faturamento e reduzir os seus custos. Temos aí clientes no Brasil e no exterior. Entra lá para você dar uma conferida. Então, gente, você percebe que essa timidez atrapalha demais. Eu tenho vários clientes, principalmente mais startups, porque todos os meus clientes de grande porte, você vê que a principal habilidade dos founders, dos caras que criaram o negócio, dos diretores, é a habilidade comercial. Então, eu tenho aí clientes, gente, que são pessoas que faturam centenas de milhões de reais, e muitas vezes o dono da empresa, tá bom? É o único cara que vende, né? Porque é um cara que vende grandes, né? Vende grandes negócios, ele fecha grandes negócios. Então, ele é um cara que é muito bom em relacionamento, é um cara que tem uma desevoltura muito boa, é um cara que tem uma oratória muito boa, sabe falar, sabe se comunicar, sabe como se portar, sabe como fazer amizade. Então, tudo isso é básico, né? Todos esses grandes empresários já sabem disso. Então, a dificuldade que você vai encontrar são nesses, né? Os novos empreendedores, as startups. Então, várias pessoas já contrataram a minha empresa, né? Nessa parte mais de mentoria, né? Porque pequenas empresas, a gente trabalha mais com mentoria, já empresas de médio e grande porte, a gente trabalha com execução, essas pequenas empresas, essas microempresas, essas startups, elas sempre sofrem desse problema. Eu sempre falo pro founder, né? Pro cara que criou o negócio, meu amigo, você tem que ser comercial, você tem que ir pra linha de frente na hora de vender, né? Você tem que fazer alguma coisa. E eu já fiz um vídeo aqui falando sobre escalabilidade, pra você que se engana achando que você vai ter uma startup de sucesso com alta escalabilidade e você vai ter milhões de clientes, não viaja, não viaja. Isso aí é um em um milhão. E você também vai ter que ter habilidade comercial, porque todas as empresas que escalaram tiveram, né? Tiveram que ir atrás de investimento, né? De fundos de investimento, de super angels e de várias formas, né? De capital. E você só vai conseguir isso também tendo um bom pitch, tendo uma boa apresentação comercial, moratória e assim por diante. Então não tem como você fugir disso. E eu vejo muita gente falando Ah, Roberto, cara, mas eu sou assim, né? E aí é outra estupidez, principalmente do brasileiro, que é a estupidez de achar que você nasceu de uma forma e você tá destinado a ser assim para sempre. Você pega os americanos, por exemplo, eles sabem há séculos, né? Que tudo aquilo que você estuda, tudo aquilo que você se esforça, você pode se tornar, né? Um profissional de sucesso, você pode se destacar, você pode se tornar um especialista. É óbvio que existem algumas limitações, né? Se você, às vezes, é um cara muito baixo ou tem alguma deficiência, fica mais difícil de você ser um jogador de basquete, de sucesso, ou jogador de futebol, mas mesmo assim a gente sabe que você pode ser famoso, né? Nas Paralimpíadas, por exemplo. Então não existe limitação e a limitação quem cria é você, né? Até porque a última pessoa com deficiência, né? Assim, as duas pernas que correu na Paralimpíada conseguiu correr mais rápido do que a maioria dos seres humanos que tem duas pernas. Então, gente, essa desculpa não cola. Essa desculpa não cola. Você pode aprender qualquer coisa. Você pode estudar, pode fazer cursos. Fala assim, Roberto, mas você fala muito bem, você fala pausado, você fala todas as silabás. Mas eu fiz dois cursos de oratória, eu fiz seis meses de teatro, né? E eu dou palestra. Então, eu tenho toda uma experiência prática pra aprender a falar desse jeito. Eu não preciso fazer cortes, edições a cada três segundos. nem nada disso, porque eu pratiquei, porque eu tentei e demorou muitos anos. Eu espero que você não vá ver os meus vídeos antigos, mas são vídeos ridículos e tem pouco tempo esses vídeos. Não são tão antigos assim. E eu já dava palestras profissionais, já tinha feito oratória, teatro, já tinha trabalhado na televisão durante muito tempo. E mesmo assim, na hora que você vem aqui pro YouTube, a pegada é diferente, como você vai filmar é diferente. Às vezes, algumas empresas me contratam pra fazer cursos online, né? Eu já fiz isso algumas vezes em algumas cidades do país. E aí, na hora que você tá num estúdio que tem uma câmera, tem um profissional, tem toda, né? Um bando de coisa em volta de você, você age de forma diferente, é óbvio. Então, você também tem que aprender a trabalhar dessa forma. Então, sempre que eu vou pro estúdio, às vezes demora meia hora, uma hora, pra eu pegar o jeito e começar a me soltar. Na hora que eu sou entrevistado, já fui entrevistado por várias dessas canais de televisão, Rede Globo, etc. Também é diferente, porque tem uma câmera ali em outro lugar, e tem uma repórter, tem um microfone, e aí rola uma atenção, já é diferente. Na hora que eu vou dar uma palestra, por exemplo, eu vou dar uma palestra num lugar pequeno, nossa, é muito simples. Às vezes, eu nem levo palestra, eu começo a falar, pego o microfone, falo horas. Agora, você vai num grande evento, tem uma grande expectativa, você tem milhares de pessoas, eu estou indo agora em Campinas participar de um evento chamado Super Lógica Experience, um evento gigante, com caras do mundo inteiro, de recorrência, eu estou bem feliz de participar. É um evento enorme, gigante, então é um tipo de evento que você vai ficar nervoso, porque é natural. Todos os grandes eventos que eu participei até hoje, eu fiquei nervoso, e provavelmente, se eu começar a fazer um grande evento toda semana, depois de uns seis meses, eu também não vou ficar nervoso, eu vou entrar descalço no palco ou só com o microfone. Então, isso é natural, é uma prática que você tem que fazer, e dessa forma, você rapidamente vai aprendendo como fazer isso. E por falar em evento, a gente está aí disponibilizando, né, ingressos com desconto para Campus Party aqui em Brasília, que já é uma das maiores do país, estão pensando até em virar a sede nacional do Campus Party aqui em Brasília, né, com 40, 60 mil pessoas por dia no evento, né, inclusive eu vou estar lá palestrando, e a gente está, né, a minha empresa, o inovaflix.com, do curso online, a gente está apoiando a Campus Party, meio que, como apoiador mesmo, né, então a gente está divulgando a Campus Party, a gente também está aí disponibilizando desconto nos ingressos, a gente colocou lá na comunidade para quem é assinante do canal, esse desconto eu vou colocar outra vez, tá, vale super a pena, vai ter grandes palestras, grandes convidados, e eu vou estar lá, você pode falar comigo lá, tá bom? Então pessoal, é muito importante que você desenvolva essas habilidades, né, de oratória, né, para você deixar de ser tímido e deixar de ser pobre, porque essa pessoa, né, que fica nessa área técnica e que não quer aprender a desenvolver uma habilidade comercial, essa pessoa vai ser trocada por uma inteligência artificial, por um robô, né, por um pré-adolescente usando uma linguagem de programação muito simples, né, essa pessoa definitivamente vai ser trocada por um robô, então assim, você quer ser trocado por um robô ou você quer realmente mudar a sua vida financeira? Então aprenda a se comunicar. É isso aí, valeu!